Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Gente, eu tô começando a ficar preocupado dessa busca por técnico, tá? Eu tô começando a ficar preocupado dessa busca por técnico, porque tá faltando um ponto muito importante, que eu volto a dizer, a gente cobra desde a eliminação contra o Bolívar. Comer coerência e que as pessoas importantes desse clube sentem e conversem em relação a o que e como o atlético deve jogar, o que o atlético deve fazer, como o atlético deve se comportar. As coisas elas parecem muito, 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 muito no aleatório. As coisas parecem muito em um jogo quase que cada um pensa uma coisa, isso reflete nessa busca por técnico. Porque quando você tem um nome ideal como o Fernando Diniz, um plano A como o Fernando Diniz, o que você entende? Você entende que você quer ter a bola, você entende que você quer ser protagonista, você entende que você quer dar espaço por um jogo muito autoral dentro do futebol brasileiro. Você entende, cara, absolutamente isso tudo. Você entende que o futebol brasileiro, ele não te dá tantas opções, no mercado e você quer buscar algo diferente. O Fernando Diniz, apesar dos bons resultados recentes, eu acho que contam muito pra ele, ele entrega algo diferente, ele entrega algo arriscado, ele entrega algo que poucos clubes têm. E o atlético parece interessado nessa ideia, nessa inovação do Fernando Diniz. Isso pra mim é completamente indiscutível. Mas a partir do momento que você tem o plano A, o Fernando Diniz, e a partir do momento que você tem o plano B, ou daí Helman e o plano Semano Menezes, ou enfim, como a Nadia Mauate trouxe, falta coerência. Falta coerência, falta coerência. Porque o jogo do plano A é completamente diferente do jogo do plano B, que é completamente diferente do jogo do plano C. Então, assim, pra que caminho a diretoria quer que o atlético vá? Pra que caminho a diretoria quer que o atlético opte? Porque tem muita coisa que é importante, mas saber o que você quer, num clube de futebol, é mais importante ainda. Saber como você quer jogar, saber como você quer se comportar, saber como você quer competir. O Cuca vem de um jogo de transição muito claro. Existiria uma ruptura pro jogo do Fernando Diniz. O grande ponto é, você quer uma ruptura, você quer uma quebra, você quer uma mudança de modelo de jogo, ou você quer uma continuação, ou você quer uma sequência. Porque se o atlético quiser uma sequência nesse jogo de transição, problema nenhum. Se o atlético quiser uma sequência nesse jogo de transição, faz parte. Faz super parte. Eu acho que o atlético tava até se encontrando nesse jogo mais reativo. Eu acho que o atlético tava até se encontrando nesse jogo mais corrido, botando os adversários pra correr pra trás, fazendo melhores transições defensivas, atacando de maneira mais consistente. Volto a dizer, eu acho que o técnico Cuca, ele sai no melhor momento do trabalho dele. Só que o grande ponto é, não dá pra você ficar numa dúvida tão grande de como você quer que seu time se comporte. Não dá pra você ficar numa dúvida tão grande se você quer que esse time tenha uma postura A ou tenha uma postura B. Aí entra um ponto que a gente bate muito na tecla aqui. A diretoria do futebol do atlético, ela pode ter vários problemas. Ela pode ser ausente, ela pode não falar nos momentos ruins, ela, volto a dizer, pode ter vários problemas. Mas o grande problema que a diretoria do atlético tá mostrando, é que é uma diretoria que não tem alguém responsável pelo futebol do clube que entenda de futebol. Desculpa, não pode ser o Marcelo Lara, não pode ser o Alexandre Leitão. O Mazuco até tem um curso da CBF, acho que o Mazuco, se ele fosse focado pra esse contexto, beleza. Mas ser um executivo de futebol, já tem ali as obrigações dele. Não tem ninguém focado no vestiário do clube, não tem ninguém focado nas ideias que os treinadores vêm optando. E o atlético tem um vazio e um dos cargos mais importantes que um clube de futebol pode ter. Que é engraçado, né? Um clube de futebol, diretor de futebol, não seria óbvio. Só que o atlético, ele tá, desde a saída do Filipão, há um ano e meio, quase, sem esse cargo preenchido. E, cara, pra diretoria do atlético tá tudo bem. A gente não sabe o que vão ser os próximos seis meses do atlético, porque a gente não sabe o básico, como esse time vai jogar. Mais do que isso. A gente não sabe o básico de como esse time quer jogar. Então, como é que eu vou falar pra vocês que o atlético vai brigar pelo Campeonato Brasileiro? E como é que eu vou falar pra vocês que o atlético vai chegar longe nas competições? Se não tem coerência por parte da diretoria, no sentido de vamos definir um padrão de jogo pra essa temporada. Você pode ter uma, duas, três mudanças de treinador. Assim, não é o mundo ideal, mas acaba fazendo parte. Eu acho que o futebol brasileiro, ele tem uma cultura que proporciona esse tipo de cenário. Mas, no fim das contas, mas, no fim das contas, o que eu mais acredito é o seguinte. Você precisa ter um perfil parecido entre esses três nomes. Você precisa ter um perfil parecido entre esses três personagens. Não adianta você ter um Osório, um Cuca completamente diferente, um Odair, aí Mano, aí Diniz. Porque você cria uma salada de fruta na cabeça dos jogadores, que aí até pra você cobrar os jogadores fica difícil. Se você acha que os jogadores são os maiores responsáveis, se você acha que os jogadores são os maiores... Cara, não vou nem falar culpados, mas quem não consegue engrenar a temporada do Atlético... Mas como? Não tenho uma ideia bem definida. Não tenho uma ideia bem definida. Então, assim, o sentimento que eu tenho nesse momento, não é nem de frustração. Frustração é quando algo que você está esperando ir pra um lado vai pra outro. Mas é falta de comando. É falta de capacidade técnica de tomar decisões. O Atlético não ter um diretor de futebol é um dos maiores absurdos da história do clube. E chega o momento, principalmente em momentos de crise, que você precisa desse personagem. Chega o momento, principalmente em momentos de crise, que você precisa dessa pessoa ali pra bater alguns martelos. O grande ponto é... O Atlético não vem tendo esse personagem pra bater o martelo. É mais do que isso. O Atlético não vem tendo esse personagem pra bater o martelo com consistência. Não vem tendo esse personagem pra bater o martelo com coerência. Coerência. Isso é disparado o que mais me incomoda. Isso é disparado o que mais me tira do sério. A gente olhar para um cenário amplo e ter dúvidas não de quem vai tomar a decisão. A gente sabe que vai ser do Lara, vai ser do Leitão, vai ser do Petralha. Mas de onde essas decisões partem? Essas decisões partem de uma zona de conhecimento? Porque se o Marçolara se resumisse ao cargo dele, ele só seria elogiado, diretor financeiro. Que é uma área melhor que o clube está. Se o Leitão ficasse na área dele, talvez ele pudesse ser elogiado. Só que você tem uma quebra de estrutura quando você não tem um personagem tão forte que é para ser um personagem central, que é o nosso querido diretor de futebol, que ele não existe. Que ele, infelizmente, não existe. Não existe mesmo. É foda, rapaziada. É bem complicado. Bem complicado mesmo. É isso. Pedir coerência virou algo acima da média para a diretoria do Atlético. É uma diretoria tão vulnerável que pedir coerência virou algo acima da média. Tinha que ser obrigação. Mas a gente continua suplicando que essa estrutura da diretoria do Atlético permita o mínimo de coerência. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.